Eu sou Hoje eu ganhei 1,78 bilhão de dólares Bilhão Com um P E como se sente? Eu não sinto nada E você se pergunta Por que não é feliz? Um ano antes Um ano antes Um ano antes você tem câncer de pâncreas metastático você vai morrer não o resultado é conclusivo não há uma dor não terás outros deuses diante de mim você precisa aceitar isso eu não posso angélica só há um deus e não é você olá angélica oi lance fez falta no funeral eu espero que esteja frio lá ele era seu pai também não seja condescendente vamos chamar aqui só para conversar o que quer eu estou morrendo vou ficar do lado do papai bem aqui a menos que eu faça alguma coisa tem uma brecha no testamento do papai estabelece que se eu morrer antes dos 40 você se torna o único herdeiro de toda a fortuna eu estou com 39 tem uma proposta para você estou ouvindo me ajude a sobreviver esse câncer e eu te dou toda a fortuna do papai menos é claro que eu precisar para me sustentar por 500 anos ou até encontrarem a cura o que vier primeiro como se chama criogenia vai se congelar é louca ninguém nunca foi congelado e conseguiu voltar à vida não é ilegal então ninguém fala sobre isso mas tem um homem que chegou bem perto perto quanto tão perto que estamos tendo essa conversa ele está dentro vai estar então estamos combinados por quê você tem 39 por dar tudo de qualquer jeito escuta aqui maninho isso não é uma negociação se eu tiver que me amarrarem uma máquina de congelar até fazer 50 anos só para ter certeza que não vai receber o dinheiro então eu vou não importa a dor que eu estiver sentindo você está dentro chama-se o cientista você vai receber um milhão de dólares pelo procedimento e 500 mil por cada ano que eu sobreviver pelo resto da sua vida e eu vou é claro pagar por qualquer gasto necessário para o procedimento congelar um ser humano vivo é ilegal qual é doutor quem quer enganar você congelou aquelas células humanas por um motivo porque sabia que daria certo agora alguém vai entrar na história com uma pessoa que descobriu o segredo da vida eterna e essa pessoa pode ser você o processo experimental eu tenho que dizer que as chances de sobreviver ao congelamento são de 50% em condições perfeitas e por causa da saúde minhas chances de sobreviver ao câncer sem o congelamento doutor são zero e por causa da saúde lidar com a nossa mortalidade é uma coisa difícil senhorita nós morremos não podemos controlar quando ou como mas um dia a morte chega para todos quem disse isso exatamente essa é uma pergunta inapropriada para o médico eu ficaria feliz em recomendar um terapeuta do mercado mas por que não pensem em aconselhamento espiritual Deus quer que eu converse com Deus sobre isso devo me entregar nas mãos dele senhorita Vita eu não posso ajudar desculpe temia que fosse dizer isso acho que não preciso dizer que fotos são essas acho que já sabe eu não sou um monstro doutor Hortus mas eu vou fazer absolutamente tudo o que eu tiver que fazer para salvar a minha vida assine os papéis quando fazemos o papel de Deus fugimos da verdade e a verdade é algumas coisas são maiores do que você por um motivo não mexa com o que você não entende a herdeira bilionária Angélica Vita foi dada como desaparecida de acordo com uma fonte próxima à tela não se tem notícias da socialite há mais de duas semanas o departamento de polícia de Los Angeles confirmou que uma investigação sobre o desaparecimento da senhorita Vita está em andamento Aaron Rossdale até que enfim eu estava a ponto de chamar a polícia eu fui tomar café da manhã em Sherman Wilkes humm que coisa boa é pode agradecer meu pai por isso então você ainda trabalha aqui né porque o depoimento do caso Thompson tem que ser preenchido e eu não sou advogada então eu quero... falando nisso eu tenho uma surpresinha pra você humm um novo trabalho? é é muito engraçado eu já estou indo só mais uma parada obrigado por vir eu te ofereceria um mas nós dois sabemos que é perda de tempo quanto tempo vai continuar fazendo isso? o tempo que for preciso Bill me dá mais um não 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 ele já parou ele já parou então eu soube que pegou o caso da Angélica Vita é é é bem importante sabe um amigo meu me apresentou o irmão dela Lance o irmão da Angélica Vita são pessoas ruins, tá bom? eles são pessoas ruins olha eu não pedi a sua opinião tá bom ele assumiu uma empresa de água mineral e eles não conseguiam vender água nem no Saara logo depois dele se envolver as ações dobraram e ele ainda nem tinha lançado o produto quer dizer se ele pode fazer isso com água qual certeza pode ajudar o Will? Trevor Will está morto mas a música dele não está falando nisso hoje faz seis meses que o Will morreu olha no meu trabalho eu vejo muita tragédia eu vejo coisas muito ruins e meu trabalho é descobrir de quem é a culpa e fazer com que pague esse é o meu trabalho e eu sou muito bom nisso agora me escuta olha o que aconteceu com o Will foi um acidente não foi sua culpa qual é a cara? aí está tudo bem está tudo bem eu vou te levar pra casa qual é o nome da empresa de água mineral? falando no Diogo água Deus nós temos de graça lembre-se o aval da maior celebridade do mundo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão o nome desse cara é super famoso uma figura que nunca vai estar envolvida no escândalo sua reputação é perfeita quer dizer o que a competição vai fazer? reclamar da água com aquele que a criou? não dá aqui está a marca água Deus refrescância perfeita daquele que inventou a perfeição o que você acha Gordon? estou curioso o que disse para Angélica antes dela ser congelada? nós estamos interessados em discutir minha consciência tá bom quero discutir o que? água quer que eu diga para você que não tem problema usar Deus para vender água de torneira eu acho que ele não liga você ligaria? depende de quanto seria meu lucro pensei que me conhecesse melhor cuidado olha a cabeça eu espero que venda muito disso porque eu não sou barato desde que a advogue melhor do que joga golfe eu sei que você é o melhor é por isso que eu vou pagar o que for preciso para vencer assim que se fala leu o testamento? vai a silco buraco você lê o testamento? vai a silco buraco aquela sua irmã ela não ajuda ninguém não me importa o que ela disse o testamento do seu pai não vai ser um problema está bem claro o patrimônio dele foi todo para sua irmã e não para você se ela morrer antes dos 40 anos você se torna o único herdeiro perfeito ela está com 39 pois é mas ela não está morta não está morta ninguém vai encontrá-la pode ser mas só está desaparecida ninguém vai vê-la durante 500 anos o que mais querem? o que mais querem? você me perguntou isso? eles querem um corpo é isso que querem estamos falando de Angélica Vita o desaparecimento dela é o mais importante desde quem? Howard Hughes? as pessoas vão querer respostas e depois de dar uma olhada no testamento você vai ser o suspeito número um meu amigo isso não é bom boa tarde Jake Russell polícia de Los Angeles departamento de polícia de Los Angeles tenente Everett divisão de homicídios você tem 90 segundos não sente está perdendo tempo tem 83 segundos Angélica Vita desapareceu e não tivemos notícias eu tenho TV conte outra coisa antes de desaparecer ela ligou várias vezes para o doutor Richard Ortos ela tinha câncer essas pessoas ligam para médicos doutor Ortos não é oncologista ele é especialista em criogenia dois dias antes deles chegar ela fez 10 fundos de investimentos em Cook Island todos com a mesma quantia em dinheiro 24.2 milhões de dólares o teor dos investimentos está selado mas sabemos que todos tem o mesmo executor Petros Demetrios ele é cidadão grego e amigo de longa data Demetrios dirige 7 das maiores empresas dela a maioria de turismo hotéis e transporte três dias depois do desaparecimento um desses fundos transferiu um milhão de dólares para uma empresa na Suíça conhecida como Horizonte Infinito essa empresa então transferiu um milhão para uma empresa em Hong Kong chamada Infinito a Infinito tem feito pagamentos para apenas uma pessoa desde que foi fundada há um ano Ortos e cadê o crime? os fundos também tem feito pagamentos para uma fábrica em La Paz México Ortos está na folha de pagamento? não seus 90 segundos acabaram detetive essa foi péssima eu tenho pessoas tem pessoas? o que você quer dizer? você é o meu leco por acaso? que bom que tem pessoas por que não vai conversar com elas? o que estamos aqui? o que estamos fazendo aqui? se minha irmã fizer 40 anos antes de ser declarada morta eu não recebo nada? tecnicamente sim é assim que funciona mas é por isso que vai me contratar vamos começar com 250 mil da sua água santa como garantia 10% do patrimônio olha só essa olha isso olha quando for transferido para o seu nome é claro é disso que eu estou falando consigo uma audiência? considere feito você deve ser canhoto escritório da promotoria de justiça Los Angeles Aaron Rosdale terminou o depoimento antes do prazo e agora? uma entrevista com L.A. Sun sobre o caso Stanton? não seu caso preferido você o L.A. Sun quer fazer uma entrevista comigo? é parece que algumas pessoas acham que você deve ser o novo promotor eu não quero falar com o repórter hoje acho que vai querer falar com essa repórter e por que você acha isso? ela é inteligente bonita e é lida por 16 milhões de eleitores não, não, não você não tem um encontro desde que eu comecei a trabalhar aqui o que você chama de encontro? ela chega às 3 da tarde está despedida olha que graça tem leggings leggings para beber? então hoje você vai fazer a sua primeira entrevista e nem vai me contar com quem é? é só um advogado que quer ser promotor não é Aaron Rosdale? é ele é tipo Átila Uno dos advogados ele conseguiria prender o Papai Noel por arrombamento e invasão ah, qual é? ele não é tão bom assim é? pesquisou alguma coisa sobre ele? tem uma média de 98% de condenações a maior de qualquer advogado na história do município de Los Angeles e desde que ele entrou na procuradoria a taxa de criminalidade diminuiu em 40% e o número de homicídios está 3 vezes menor que antes dele chegar futuro astro do rock e a taxa de diversão caiu pra zero toda a história tem dois lados olha tudo o que precisa saber é que o pai dele foi candidato a governadora há uns 10 anos e perdeu e desde então ele e a mamãezinha tem tentado colocar o Júnior no lugar que o papai não conseguiu além disso é um gato como assim? Alice já passamos por isso antes, amiga? olha só aquilo foi uma exceção eu sou profissional Deus te ajude quem? seus críticos dizem que você é um advogado muito agressivo caramba vamos lá de fato os criminosos que você condena recebem uma pena 25% mais longa do que outros criminosos com acusações similares como responde a isso? isso depende da sua perspectiva está do lado do criminoso ou da vítima eu estou com a vítima você pediu e conseguiu prisão perpétua para Vitor Ramírez por ter roubado 150 dólares o senhor Ramírez roubou 150 dólares ele também espancou e torturou Alfonso e Maria Blanco de 80 anos na casa deles nós como sociedade temos que fazer uma escolha vamos tolerar esse tipo de lixo ou vamos mandar uma mensagem Vitor Ramírez recebeu essa mensagem e o povo de Los Angeles está melhor assim e quanto a senhora Ramírez e os filhos? o senhor Ramírez fez uma escolha os filhos vão ter que fazer o mesmo uma escolha errada sem segunda chance depende da escolha gostou dela? vem senta aí se doze rosas chegarem nesse endereço antes dela chegar vou levar você e Roger para jantar gostou muito dela compre as flores uma dúzia de rosas bem-vinda à política eu achei tão fofo a Cênico também é oi bebê não vai ligar para ele né eu já liguei Alice oi isso não é um jogo deve ser ele não fica brava por favor eu tenho que atender então você deve achar mesmo que eu vou falar mal de você eu não me importo com o que vai falar eu só quero que saia comigo não saia com ele não posso sair com você até a reportagem ser publicada e quando vai ser? na quarta tá bom que tal quinta noite? tá quinta noite tá ótimo fechado ah para você tá sendo ridícula ele é legal seis meses depois eu não perdi por isso sabe eu não acordei um dia e disse eu vou sair e ter um caso Nathalie nunca me entendeu esse lugar pode ser a terra do esquecimento onde você vai para esquecer ou para ser esquecido o problema é que apesar de poder ser esquecido jamais esquecerá eu não queria um bebê me faz um favor assina isso é para a esposa ou namorada volta para sua família você poderia ter assinado eu poderia ter feito muita coisa e mesmo assim não fez não fez por que isso? não sei ficar sozinho é bom quando estamos feridos dor dor é uma emoção íntima uma que você não quer dividir ou mesmo expor peça ajuda se não pedirmos ficaremos perdidos em nossa própria loucura não farás para ti imagem esculpida parece cansado dormir é importante nos mantém focado você não é real está tomando quanto disso? você é uma manifestação do meu subconsciente que se transformou em alucinação eu sou muito pior do que isso México está um pouco longe da nossa jurisdição não acha? está tudo bem aqui o iate está no nome dela e ele mora lá pelo registro telefônico nunca se falaram até um mês antes do sumiço agora ele mora no iate dela ela não está morta então está congelada isso não é homicídio? olha se provarmos que Hortus está tirando dinheiro de uma das empresas Vita então temos uma conspiração para fraude pegamos Hortus encontramos Angélica isso é coisa grande só precisamos de um mandado de busca vamos falar com a promotoria se tem todo esse dinheiro envolvido é uma conspiração vamos dar uma olhada no irmão ele tem um motivo você é o chefe até que se torne promotor então vai ser importante demais para nós espera sentada você tem meu voto Elizabeth você é muito boa para mim tem uma coisa olha me conta depois que hoje é o aniversário dos meus pais e eu tenho que pegar a Alice a set é sobre Alice olha só não me conta seu destino é ser o promotor e você sabe depois disso o prefeito e então o governador depois disso quem sabe a única coisa que pode te impedir de chegar onde você quer é um escândalo deixa eu esclarecer uma coisa eu não fiz nada se você tiver esqueletos no seu armário garanta que os ossos são seus sinto muito eu fico com ela obrigada tenho boas notícias dessa vez eu tô grávida eu não queria um bebê tudo bem mamãe voltou desculpa o atraso hoje foi uma loucura no trabalho nossa você tá um gato o que foi olha só vamos entrar não é o aniversário dos seus pais a gente vai chegar tarde na festa não eu nunca entrei na sua casa nenhuma vez isso é tão importante pra você se é tão importante a gente vai se atrasar você ter uma filha e você nunca ter me contado é Alice é muito importante sim entra no carro entra no carro entra no carro então qual é o problema não consigo deixar de pensar que ela ainda ama ele Spencer não era homem pra ela ele era um objeto uma imagem pendurada na parede e adorada o que mais incomoda você ela ter adorado ele ou ela não te adorar eu não sei seu pai está em casa como você passou pelo portão seu pai me deu o código filha já chega tá bom vamos conversar no estúdio sua filha é encantadora eu sei é uma ótima foto do seu filho senhor e senhora Evans o filho de vocês sofreu um grave traumatismo crâniano por causa do acidente lembra-te do dia de sábado nós fizemos de tudo para impedir a hemorragia no cérebro mas o inchaço está em um nível muito perigoso é incrível o poder de um momento a vida nos aproxima do passado na velocidade da luz os anos passam num piscar de olhos mas em um determinado momento o tempo fica completamente imóvel tenho que voltar para a cirurgia obrigado você está imerso no sentimento mais doloroso da vida o remorso tenho que te dizer isso seu filho é melhor do que o pai aí pai está faltando alguma coisa nessa parte do solo não 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 tá bom vai em frente tá bom então que tal vir aqui tocar com a gente não podem continuar vai em frente qual é mostra pra gente como os velhos fazem eu estou muito ocupado já disse continuem eu toco com vocês na próxima tá bom valeu pai nem sempre ele vai dar importância para o que você pensa sabe disso não é os judeus tem uma palavra chamada Shabbat a ideia é que oi não é não é que oi am Legenda Adriana Zanotto Eu lamento Com o tempo, a escuridão irá embora E então, você deverá viver Viva como nunca viveu antes Me disseram que você é o cara E pelo dinheiro que eu estou te pagando É melhor ser o cara Trevor, o que posso fazer para o milagre acontecer para você? Estava vendo as coisas dele Encontrei esse material bruto Foi a última música dele É muito boa É, sim Isso é muito bom É sucesso Eu queria te contar Para que você quer conversar? Hã? Para que conversar? Trinta e cinco anos atrás Meus pais estavam no altar De uma igrejinha Em Monte Betel, Texas Honra teu pai e tua mãe E foi lá que Eles ouviram essas palavras O amor é paciente O amor é gentil Não é invejoso Arrogante Ou rude Então estão brigando Não é o que foi dito É o que não foi Estou curioso Como Ela poderia dizer alguma coisa que Mudaria o passado dela? Ela não pode Não busca o seu próprio Interesse Não se irrita E não suspeita do mal Apesar da minha irmã Eva Nunca ter visto desse jeito É mais fácil amar algumas pessoas Do que outras É justo Isso mesmo É justo Não se alegra Com A injustiça Mas se alegra Quando a verdade Aparece O amor nunca desiste Nunca perde a fé Tem sempre esperança E suporta todas As circunstâncias Vocês conseguiram Vocês viveram Cada palavra Parabéns Eu amo vocês Saúde Obrigada Obrigada Filho É Você ficou encarando ela A noite toda E não disse uma palavra Eve Você não entenderia Aaron, eu sou divorciada Acredite Eu vou entender Não dessa vez Meu único arrependimento Foi não ter dado Outra chance Ao Scott Ele me magoou E eu acabei com tudo Foi isso Ele mereceu Talvez Mas eu nunca vou comemorar 35 anos de casamento O que seu pai faria Se estivesse no seu lugar Com sua mãe Alice não é minha mãe Não Mas sua mãe também errou E seu pai A perdoou Isso é diferente Como? Porque é com você? Algumas pessoas não têm a liberdade de perdoar Liberdade? Então você é um escravo Eu tenho um dever Com o povo que sirvo Certo O político O advogado Você não pode amar Se baseando na lei Você não tem a liberdade de perdoar Você não tem a liberdade de perdoar O que esse médico fez para que tenha que responder à justiça? Ele é um assassino. Ele é um assassino. Então vai prendê-lo, não é? Com certeza. E se ele resistir? Vai matá-lo? Sem hesitar. E então? Mais cedo ou mais tarde, vou prender todos os criminosos que merecem. Não o matarás. Juiz, júri e carrasco. Todos em um. E daí se o irmão ficar com dinheiro? O pai não devia ter tirado ele do testamento em primeiro lugar. Esse negócio está ficando muito sujo. Eu acho que devemos esquecer isso e prender criminosos de verdade. Eu não posso. Não, não pode, não é? E por que não? Porque eles acham que estão certos. Certos? Ou isso é porque você acha... que Hortus... matou sua esposa. Qual é, Jake? Como posso mandar detetives para a rua sem saber nada sobre eles? Ela fazia pós-graduação. Ofereceram mil dólares para ela participar de uma experiência com o Dr. Richard Hortus. Ele disse para ela que era uma experiência com anestesia criogênica, usando o congelamento do tecido para ajudar na cirurgia. Ela disse que só congelaria um pedaço do braço e a traria de volta. Dinheiro fácil. Ela disse... A gente não pôde pagar uma lua de mel. Agora podemos. e nunca mais a ver. Eu lamento. Ele apagou os registros, mas sei que ele matou ela. Quando se arquiteta uma vingança, a pessoa primeiro deve cavar duas sepulturas. Uma para a vítima. Mas a outra é para o coração dela. Marina Del Rey, Califórnia. Toda essa genialidade dentro da sua cabeça. E você ainda não sabe o que fazer. Ou talvez saiba. É isso, não é? Essa profunda agitação na sua alma. Sabe que tem que fazer uma escolha. Você. Ou eu. Se quer que te deixem em paz, vai ter que parar de pegar o dinheiro. Você vai ter que me matar. Indústria Química Vita, La Paz, México. Olha pra mim. Estou infeliz. Estou feliz. Acabe com o meu sofrimento. Fique livre. Não. Podem ir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você quer que eu faça, então? Se você quer paz, você tem que criá-la. Dois anos atrás, eu tive câncer. Alice acordou? Spencer foi meu médico. Ele me apoiou. Desde quando da consulta no almoço? O que houve? Ele ficou comigo o tempo todo. Está curada do câncer. Naquele momento, ele não era só um homem. Você conseguiu. Com certeza, não era um homem casado. Ele era o meu herói. O homem que salvou minha vida. Não se tratava de tirar o que ele tinha. Eu queria um pedacinho desse homem para mim. Mesmo que só por um momento. Eu não sei o que dizer. As coisas saíram do controle. Mas, de repente, tudo parou. Eu tenho que contar tudo para ela? O que ela merece? Tudo. Como se sente? Vazia. Sempre nos sentimos vazios... quando colocamos tudo para fora. Pecado. É uma palavra usada no tiro com arco. Quer dizer, errar o alvo. Todos nós erramos. Esse não é o problema. Qual é, então? O que fazemos com a nossa próxima chance? Não erre de novo. Ela teve um caso. Antes de te conhecer. As pessoas não podem mudar? Eu não disse isso. Não, mas quis dizer. Porque você é perfeito. Né? Ela não é... Então, não serve. O que você quer que eu faça, Ivy? Desista de tudo que eu tenho? Para ficar com ela? Com uma mulher? Se você a ama... Sim. Tá bom. Aaron, quando eu me casei com o Scott... não me casei com um homem. Casei com um currículo. E depois de dez anos... e dois filhos... o currículo não era o bastante. Não se pode... viver... a vida de outra pessoa... e correr atrás do título... dos outros, Aaron. Você tem que viver a sua vida. dois milagros... dois milagros. Boa, hein? Cara, o que você tem hoje, hein? Tá possuído, hein? Bom jogo. É. Não é um bom mentiroso pra um político, sabia? É bom te ver fora daquele bar. Olha. Eu não sei o que fazer com ela. Olha só, tem muita mulher por aí. E que eu saiba, só um promotor. Um. Eu sei, eu sei. Mas tem mais... Ei, me escuta. Você está esperando a vida toda por esse momento. Não precisa de mais bagagem. Você não acaba como eu. Do que estavam falando? Essa música é incrível. Não roubarás. Imagine o barulho que o público vai fazer quando você tocá-la. Pouco antes de terminar a apresentação, você vai pro piano e vai contar uma história sobre o jovem Will. Essa foto vai aparecer no fundo, no telão. E então... Então... Você vai tocar a música que escreveu em memória dele. É a sua grande ideia? Quer que eu roube a música do meu filho? Roubar é uma palavra tão subjetiva. É uma palavra muito dura. Para ser totalmente honesto, seu último álbum foi um fiasco. Na sua turnê, você nem conseguiu encher um clube, enquanto a dele lotava um estádio. Você não tem um single em primeiro lugar há 18 anos. Mas se você acha que pode fazer acontecer, eu posso fazer o sol nascer no oeste. Então... O que você me diz? Quer saber? Vá em frente. Boa escolha. É, eu falei pra ele usar a música do filho morto pra promover a carreira dele. E não, não sinto nenhum remorso por isso. Então não está roubando. Eu estou realizando o maior sonho de Trevor Evans. Está me dizendo que o filho dele não ia querer isso? Não está sendo honesto comigo. Eu sou a pessoa mais honesta que você conhece. Eu sou a única pessoa que está disposta a admitir o que o resto do mundo nunca faria. Eu estou nessa por mim. Mas a que custo? Olha só. Nem sempre colhemos o que plantamos. Acredite. Se fosse assim, meu pai não ganharia bilhões. Você não sabe. Se você estava em algum lugar deste planeta há seis meses, ouviu sobre a trágica morte de Will Evans na Estrada 10 logo após sua primeira grande turnê. Uma história incrivelmente triste. Então, hoje, o pai de Will, a lenda do rock, Trevor Evans, está aqui para falar sobre isso e lançar seu novo single, All in On. Ele dedicou para o seu filho Will. Eu já ouvi. É incrível. Então vamos receber Trevor Evans. A lenda do rock. Obrigado. 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 Olha, é o Lance. Ele conseguiu. Eu pensei que tivesse ficado preso no trânsito. Já estava na hora. Vai, querida, sai. Eu tenho que falar de negócios. Vai, anda. Anda, antes de você ir, vem aqui um segundo. Abaixa aqui. Abaixa. Tá bom, pode ir. E aí? Recebi sua mensagem. Me conta a boa notícia. Quer protetor solar? Não precisa. Você está meio branquinho, não quer não? Sei lá. Fique calmo, cara. Temos uma audiência. Era isso que eu queria ouvir. Eu sei que era isso que eu queria ouvir. Está fechado. O escritório do promotor tem que fazer uma investigação, então... Não podia ter falado por telefone. Por telefone? Toma. Valeu, querido. Obrigado. Pode ir embora. Estamos tentando terminar uns negócios aqui. Tá bom. Não levantarás falso testemunho. Essas audiências são delicadas. O importante é controlar os riscos. Escuta um instante. O oncologista da Angélica se chama Spencer Hamilton. Tá bom? O depoimento dele vai ser vital sobre o estado mental da sua irmã na época em que ela desapareceu. Então, se... Se ele depuser que ela... Era... Suicida... Sim. Isso... Paraí uma diferença significativa. Sim. 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 Isso foi muito útil. Eu fico feliz, Lance, que tenha sido útil. Vamos beber. Oh, querida! Precisamos de uma outra bebida aqui. Ela está chateada. Amor, desculpe. Eu sinto muito. Por favor, volta. Nunca é fácil fugir do nosso passado, doutor. A verdade é que estamos todos fugindo. Mas hoje é o dia em que você foi apanhado. Nesse momento, está sentindo uma corrente elétrica correndo pela sua coluna. O choque e a culpa. Como é que ele sabe? O que eu devo fazer? Nada disso importa agora. Tudo que importa agora é se quer que todos que você conhece saibam que você teve um filho com uma paciente e depois o abandonou. Ou se vai deixar esse segredo continuar assim para sempre. O que quer que eu faça? Deponha. O que? Que minha irmã queria morrer. Por que se importa? Você tem problemas maiores do que esse. Não é, doutor? Vejo você no tribunal. Não importa o que ele disse. Não importa o que ele te ofereceu. Perjúrio é crime. E você vai ser processado. Ele comprou o médico. Como sabe? Tinha que ver a cara dele. Seja lá o que tiveram dele, é bom. Então o médico está fora. Ele disse que Vita estava deprimida por causa do câncer terminal, que deve ter ido a um lugar exótico e cometeu suicídio ou morreu de câncer sozinha. E se estiveres dizendo a verdade? Ele não está. Está disposto a apostar sua carreira nisso? Ela está no México. Você sabe e eu sei disso. E foi ela que escolheu o Jake. E nunca vamos poder fazer nada quanto a isso. Você coagiu um homem a mentir sob juramento. Eu convenci um mentiroso a contar mais mentiras. Oi, Lance. O detetive não é mentiroso. O detetive Russell não tem perspectiva. Um milhão de dólares. Vai atrair muita atenção de uma vez só. Mas depois de alguns anos, você vai receber tudo. Estou nem aí para o seu dinheiro. Qual é? Falta de educação. Quem vai receber o dinheiro se não ficar comigo? Ninguém. É isso que você quer? Perder a esposa? Isso mudou você, não foi? Porque alguma coisa tem que fazer sentido, não é? As coisas não podem ser tão ao acaso. E aí alguém como eu tem tudo, enquanto alguém como você tem que sofrer tanto. Alguma coisa tem que equilibrar isso, não é? É a justiça. Estou errado? Sente-se bem e fazer isso por ela, não é? Isso é sobre ela. É sobre você. Não, não sou eu que estou morto. Não. Mas se continuar com isso, estará. Sabia que meu pai me tirou do testamento dele? Meu pai era abusivo. De todas as formas possíveis. E aí eu decidi dar um basta, mas a Angélica... Não. Não sou psicólogo. Você casou de novo? Não. Um milhão de dólares. Eu fico com o meu dinheiro e você ganhou uma vida nova. Como sabe sobre minha esposa? Eu não paro de pensar nela. o quadro em que ela estava trabalhando. Eu nunca consegui tirar de lá. As roupas dela ainda estão no armário. Exatamente onde ela deixou. Ela ainda está lá. Ela ainda está lá. Ela se foi. O problema é que... você também. Deus me ajuda. Valeu, Bill. Divirta-se. A nova turnê. Faz um bom tempo. Muito tempo. Vai levar com você? Não, estou bem. É mesmo? Então me fala. De noite, quando você fica sozinho naquele enorme quarto de hotel e a adrenalina dos gritos do público já desapareceu e tudo o que te resta são os sons assustadores do seu filho cantando mais e mais. pinta. A verdade é como água. Lava a sujeira e a imundice das mentiras e decepções. Mas não podemos viver só de água. Paz é o que nos sustenta como uma refeição quente. Everett fazia parte disso. Mentiram para você e você foi enganado. A verdade vai limpar isso. Mas, Jake, você tem que encontrar paz. E nessa absolvição você será curado. Tem 90 segundos. Isso é um pouco dramático, não acha? Podia pedir transferência. Então, por que não me disse? Por que você ainda tem que entender a diferença entre o que é legal e o que é justiça? Isso não é justiça. É mesmo? Para Lencie foi. Ele recebeu o que merecia há muito tempo. Ele te ofereceu um bom acordo. deveria ter aceitado. Você avisou o Otos, depois o Lencie. Então, sabotou o meu depoimento depois que eu saí, não foi? Hum. E você? O que você queria? Absorvição. Soube que o partido quer te indicar para a procuradoria. Parabéns. Obrigado. O que Alice acha de tudo isso? Eu não sei. e por que não? Entendi. E por que não? É complicado. hoje ganhei 1,78 bilhão de dólares. bilhão com B. E como se sente? Não sinto nada. E se pergunta por que não está feliz? Quando uma pedra cai em um lago, não é uma ação. é o início de milhares de ondulações. Uma simplização criando uma onda que pode afogar essa cidade inteira. O que quer que eu faça? Faça a coisa certa. sai do carro. Jake, isso é definitivo. isso não pode desfazer o que foi feito. pegue o telefone, Jake. Atenda o telefone, Jake. Atenda o telefone. Jake. Jake, atenda o telefone. Atenda o telefone, Jake. Atenda o telefone, Jake. Alô? Programa Charlie Lewis. Oi, aqui é Charlie Lewis. Temos um programa especial hoje. Vamos receber a lenda do rock Trevor Evans, que está aqui para nos contar a história exclusiva de que ele não escreveu a música de sucesso On and On. Fique e descubra quem foi. Essa é uma boa pergunta. Por que alguém faz algo sabendo que vai se arrepender? Quando fiz isso, eu estava... muito confuso. deprimido. Esse não é o fim. Não está nem perto. Mas quando você lançou uma música no meu programa há alguns meses, a emoção era real. Você não estava fingindo. É, quer saber, havia emoção. Isso era algo muito pessoal. nunca termina de verdade. Mas o que me assombrou é mentira. Se trata de... segundas chances. Papai! Papai! Você me ensina a tocar, não é não? Olha só, querida. Espera um pouquinho. Eu já estou indo. com a música para ver. Aquelas palavras não eram minhas e eu sabia disso. Eu acabei enganando todo mundo. On and On é uma bela música. A investigação está encerrada. Você está livre e limpo? Ficha limpa. Por quanto tempo você foi casado? Sete meses. Sete meses. O que é isso? quando as coisas acontecem com você? Quando as pessoas fazem coisas para você? Você olha para trás e se pergunta como se livraram disso? Hoje, consegui justiça pelo que meu pai fez. Mas não estou em paz. O que é que tem na bolsa, Lance? Respostas. Eu encontrei isso na casa da minha irmã. Parece que Angélica chantageou Hortus com os detalhes da morte da sua esposa. Achei que ia querer saber o que aconteceu de uma vez por todas. a minha irmã. Obrigado. Tem que se perguntar, detetive, se amanhã será o dia em que tudo vai mudar. isso é a absolvição. não cobiçarás. Oi, gente, tenho que dizer isso. As pessoas atacaram Hortusdale com tudo que tinham, mas absolutamente nada funcionou. Eles tentaram atacar com a falta de prisões no caso Vita. culparam ele por suas sentenças pesadas, chamaram ele de filhinho de papai mimado, até criticaram suas namoradas. Mas o que esses palhaços não entendem é que Aaron Hortusdale é exatamente o que os eleitores querem. O único erro que ele cometeu na campanha inteira é que deveria ter pulado a promotoria e ter concorrido para ser governador. Seu destino é ser promotor. Depois disso, prefeito, depois governador. Você esperou a vida inteira por esse momento. Pera o papel tesoura! Pera o papel tesoura! Pera o papel tesoura! Aaron, vem aqui, filho. Eu quero que conheça o futuro governador da Califórnia, meu filho Aaron. Prazer em conhecê-lo. Você gosta dela. Uma escolha errada, sem segunda chance. Se você a ama. Sim. O que foi? Não precisa de mais bagagem, senão acaba como eu. Político, o advogado. você não pode amar se baseando na lei. Você é um bom homem. Oi. Oi. Onde você está? Onde você está? Você não está aqui. Você não está aqui. Eu fiz tudo o que você me pediu e você não está aqui. Então, como vai ser? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Oi, Aaron. Eu estou indo almoçar. Tá. Tá. Pode ir. Ah, escuta. O Sam quer um comentário sobre o cara da água a Deus ter recebido a herança. O Sam? É. Não posso falar com ela. Não, a Alice saiu. Ela está se mudando para Chicago. É um cara novo. Parece um verdadeiro pitbull de Nova York. Você quer ligar para ele ou eu marco alguma coisa quando eu voltar? Quando ela saiu? Eu não sei. Eu só descobri quando o cara novo ligou. eu não sabia se você queria saber ou não. Não. Está tudo bem. Olha, ela embarca no voo das 5h40 para Chicago pela Transair. O quê? Eu não consegui evitar. Eu tinha que saber. Ela vai voltar a morar com os pais. Eles levaram os móveis na semana passada e agora ela e o bebê vão encontrar com eles hoje à tarde. Aaron, é sua última chance. Última chamada para o paro 712. sem escalas para Chicago. Essa é a última chamada para o voo 712 sem escalas para Chicago para todos os passageiros. Linda. Eu não posso fazer isso. Isso não é real. Eu não aguento mais tanto drama. Os meus pais estão em Chicago. Eu tenho que pensar na minha filha. É meu dever dar uma vida digna a ela. Alice, eu sinto muito. Aaron, você não tem esse direito. eu sinto muito. Durante toda a minha vida. Eu quis ser alguém. Mas como eu posso ser alguém se eu não posso ficar com a pessoa que eu amo? é muito complicado. Lamento, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir. Não. Eu também. Eu vou para Chicago, Alice. Você querendo ou não? Eu já sei. Pode fechar. E você guarda esse anel. que eu não posso fazer isso. Tá bom. Tá bom. Mas não muito longe, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que é melhor você arrumar um carrinho. Porque o nosso já está indo para Chicago. Tá. Mas não vamos apressar as coisas. nós vamos nos casar. É. Vocês vão. Por que me ajudou? Porque me pediu ajuda. E quem é você? Eu sou O que quer que eu faça? No fim A única coisa que você sempre que foi a única coisa que você sempre teve. Porque estou com você sempre. Espera no Senhor porque no Senhor há amor infalível. Sua redenção é abundante e ele nos remirá de todas as iniquidades. Salmo 130 tempos. Sabe... E ele nos storm ou seas Pero o T wi T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.